Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá E a esperança que um dia veloei Procurado tem o mundo me tirar a paz Mas Jesus segura-me com sua mão Veloei, Veloei Se lá nas nuvens Ele portará Veloei, Veloei Meu Jesus que me segura pela mão Nesta vida peregrina temos tanta dor E às vezes nós ficamos sem amor Nossas almas tão aflitas vem ao Salvador E Ele diz, meu filho tenho a tua mão Veloei, Veloei Sim, lá nas nuvens Ele voltará Veloei, Veloei Meu Jesus que me segura pela mão A certeza temos nós que Ele voltará E a promessa que nos deu a cumprirá Que primeiro os que dormem ressuscitarão E Ele nos levará E Ele nos levará vivos pela mão Veloei, Veloei Sim, lá nas nuvens Ele voltará Veloei, Veloei Meu Jesus que me segura pela mão Meu Jesus que me segura pela mão Meu Jesus que me segura pela mão Obrigado.